Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, trazendo aqui mais um lançamento e olha esse lançamento meninas. Vestido Monique, tecido lese, olha só que lindeza meninas. Esse tecido lese, como todos os outros, forrado, essa manga princesa que tá linda demais. Esse modelo é pra aquela mulher que quer se sentir feminina, olha só, delicada. Olha só o trabalhar desse vestido Monique, lindo né meninas? Tem essa pedraria em pérolas, drapeado, marcando aí a cintura, olha só que lindeza meninas. A saia dele é naquele estilo Eva Z, olha só, manga longa que a gente gosta bastante, né? Agora outono e inverno, olha só que lindeza meninas. Vestido Monique disponível agora para a próxima semana, olha aí. Tamanhos disponíveis do vestido Monique, do M ao GG, nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo meninas. Vou deixar na descrição do vídeo, link do WhatsApp e o link do Instagram, pra vocês entrarem em contato, tá bom? Olha só que lindeza meninas. Marque esse nome, vestido Monique. Compartilha aí com as suas amigas, não esquece de compartilhar, se inscrever aqui no canal e já deixa aí o seu like. Senta o dedo no like aí, porque o vestido Monique merece o like, hein? Olha só que lindeza. Ele é todo acinturado, olha esse bordô, que lindo. E essas cores, hein meninas? Lindo, né? Lembrando que o tecido LES, ele é forrado, tá? Tem elastano também. É forrado esse decote V na medida. Olha aí, já vai imaginando aí aquele evento todo especial. Olha esse azul petróleo, que lindo. Já vai imaginando aí aquele evento especial com esse vestido, meninas. Vestido Monique. Lindo, delicado, feminino. Olha só que lindeza. Já pensou aí pra onde você vai com o vestido Monique? Olha o preto, que lindo. É um daqueles modelos que você deixa assim no seu guarda-roupa e já sabe já que tem um modelo especial pra aquela ocasião. Olha só que lindeza, meninas. Quando vocês entrarem em contato no link do WhatsApp, caso vocês não achem algum dos modelos dos vídeos no catálogo, é só printar a foto, que é super facinho. Dá o print na foto e mandar pra gente, que a gente fala o valor pra vocês, tá bom? Olha o fúcsia. Lindo, né? Essa cor fúcsia veio pra ficar. O azul petróleo, lindo demais. Caprichem nos acessórios. Olha esse ocre, que lindo. Todas as cores estão lindas demais, meninas. Escolha aí a sua cor preferida. Deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou pra gente também saber. E olha aí. Deixa o seu like, hein? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.